Na verdade é um projeto que ou é a instalação ou é o workshop e nesse pacote daqui é o workshop, é a instalação e é a apresentação de tese. Então o projeto vai ser usado, é o material, 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 é o material. Há o retorno inclusive das pesquisas, quando um professor sai para pesquisar e fazer seu doutorado e desenvolve coisas e tem contato com informações que daqui, só aqui, a gente fica mais... Esse conhecimento com Isadora começa em 2002, quando eu comecei a fazer as oficinas. A gente tem que fazer as oficinas, em uma referência grande de luz eletrônica, de subterrônica, e daí desinterprete, passando pelos anfíbrios, répteis, mamíferos, se apoia em 4 até chegar, passa pelo chocão da recinta, até chegar aqui em cima. É o nível aquático Cuidado pra gente Não é que a gente vai virar peixe